Um quilo de flor eu tô no veneno, vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, pra dentro do céu e o chão Eu vou começar a festa, com bone de abatrita como se fosse a inspeção da testa Aí cê sente o bagulho do papo reto E agora mano, eu vou mandando violento Tranquilo, eu sou paquete no microfone Pra mostrar na rima que tonel é o sujeito homem Cê quer vir pro que parroda? Pronto pro combate Só que cê porta-casa, Saruel, que não é o meu lado do restart Acha que é estilo esse bagulho? Acha que quando eu te vi assim a sua mãe sente orgulho? Ela só pensa em um bagulho Caralho, em vez de eu ter um filho, eu fico parto pra nascer um entulho Aí o bagulho é muito sério, tenta ficar sério Porque hoje vai ser, vai lá pro cemitério Aí o papo é correto Melhor tu ficar quieto e tentar ser mais discreto Aí, tá ligado, Johnny? Eu falei com a minha mãe, mas me desculpa mesmo, sabe por quê? Sabe por quê, mãe? Eu nasci um entulho, tranquilão É pra poder pegar esses cabaços, cê pesadão no bote da chão Chegou a visão? Isso que é rima de verdade Por isso eu vou chegando e vou fazendo meu ataque Eu sou polo? Tá de sacanagem, palhaçada Melhor do que ser um na caça Chegou a visão? Eu não visto que não Aí parceiro, tô te gostando Cê tá ligado que eu vou rimando Sabe por quê? Minha rima vai avulsa Mais que a minha avulsa, toca nela Brincadeira Bananado Com certeza Céu é feio, hein? Sou verdadeiro Quebrou a minha cara em metade do espelho É foda Meu dance caiu, perdi Viu na caça, sumiu por aí Sabe por quê? Não me ilude Foi na caça do Hollywood Liguei pra Demi Sem caô Alô, Demi, cê soube o quê, mano? E o na caça já acabou O pai de Choice perdeu a visão, sacoé E o Choice Perdeu também a mulher Que era a Francisca Olha só Aí está a mina De logo maior Aí Improvisado Tá lá no sul? Mandou esse recalcado Tô, mano Tu é o pior Mandou tomar no cu Pegar a visão Então olha só Eu não tomo no cu Olha só Eu só mostro pra mulher dos outros Algo bem maior Pegou a visão Isso que eu faço de você Se liga no bagulho Eu mando na R&B Tomar no cu Eita Bagunçou a cabeça Sinal de com certeza Tira de resposta Tranquilo, velho Muito tranquilo Aí, aí Na caça Acabou Faz de Choice Ficou um fogo alinhado O tempo inteiro Passou E seu dente Não foi encontrado Aí você vê Quase um versado Os cara Estão falado Deixando o homem Ser improvisado Você mostra o que quiser Pra mulher dos outros Consequência Tá ligado Né? Não chego na aparência Você vai mostrar O que quiser Até sua aparência Só o vento Que você leva Vai ser ter na consequência Sempre vou vir O vento errado Você tá ligado Você tem vento O ouvido até gravado Tem vento em casa Sozinho na cama Por WhatsApp A novinha fala Você não usa crack Seu fone parece O vizinho Não tem dente E o seu cabelo Não tem como Desenvolar nem com frente Seu fone Seu fone na caça Ela surgiu Acabou sumiu Só que o som de pele Ninguém ouviu Aí o barulho Fica até engraçado Você é tequeta Fazer um versado Eu sei que cê manda Esse foi o cantado Só que ele não acha madeiro Ele ri Porque parece retardado O menor te manda Tomar no cu Na moral É pra você ver Qual o tamanho Da sua moral Você tá ligado Eu falo pra tu Eles se igual Eles aplaudem Os merdas Olha e manda Tomar no cu Desse jeito Bem perfeito Inconjunto Cê sabe mano Que o freestyle É que é perfeito Não vai ter jeito Cê acostuma Cê vai falar de mulher Dez vezes em batalha E vai funcionar porra nenhuma Caralho Vem finalzada Vem cara de cu Como sempre Sempre não Olha hoje A batalha MC pelo MC Samurai Fazer zonha Barulho que gostou Da reme do freestyle Meu mano Samurai Barulho que gostou Da reme do freestyle Do MC Pile Oooo Tele Oooo Samurai Samurai Oooo E aí E aí Desseiro Não foi Não foi Desseiro Então 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 Certo Certo Samurai Campeão Da batalha Do TIC Sem dúvida Um pouco Também Quer esse ser